é só que acompanha o canal abelhas de mimacatinho faça inscrição para fortalecer o canal pessoal isso aqui é a caixa sertanejo onde queira ou não queira essa é a sertaneja ela tem oitenta centímetros de comprimento e 12 por 12 tem uma divisória mas é abelha jandaira foi muito quero nessa nessa caixa aqui ontem eu fiz a transferência sábado e ontem de colônias que eu tenho termo de jandaira médica subnipula e nós vamos olhar como é que elas estão todas nas caixas santos porque que essa caixa que é muito baixinha e da abelha maior então estão aqui as cinco na caixa santo já trabalhando muito bem pegando restinho de cera ser homem que eu deixei aqui na entrada resina aqui trabalhando todas elas estamos observando assim colando as caixas santo e lá e a última caixa é a caixa que vem uma caixa curta que tem vividos e o que que acontece eu deixei lá porque entrou uma princesa na verdade chama princesa fisiogástica fecundada tá lá vamos ver né se ela vai desenvolver ou não se não tem o material elimina bota as adultas numa caixa dessa bom tá aí aqui tá todas trabalhando observe eu vou essas três aqui eu tive problemas com elas porque porque eu botei fui botar o alimento estou alguns potes de mel ontem à noite um laço de mel teria aqui e todas elas tirei quase um litro de mel provavelmente um litro já alimentei minhas manda-saia para não não poder fermentar bem com pólo resíduo essas duas ali tá sem material só os discos e as adultas e as as rainhas eu vou alimentar a partir de agora vou pegar uma dessas coluna aqui para mostrar para vocês como é que está vamos olhar aqui pessoal tá aqui ó ela ela já limpou todo o lastro da caixa lá embaixo olha só como ela tá forte zoando bonito aqui ó só que ela tinha destruído esse não sei se isso foi parte da viagem esse disco de criança disco de cima nascente mas agora eu acho que ela vai bem agora cuidado pelo mesmo sou muito cuidadosa minhas abelhas aqui já estão os potes alimenta tudo transferir para cá aqui ó nós também já não tem mais nada no lastro da caixa esse é o importante então fazendo a organização aqui tudo direitinho vamos olhar outra caixa o pessoal aqui ainda tem um pouquinho resíduo de mel na parte de baixo aqui do colado a tapa passei ontem paninho já tem uma certa unidade aqui mas eu abri aqui vou levantar tem importância não quer ver como é que tá aqui dentro aí ó os discos também estão bem ó comportaram a caixa santos comporta o ninho da abelha jandaira que a melita na subneta tá aqui também existe que já estão colando tudo nas laterais tá aqui tudo organizando e tem um lastro ainda tá um pouco com quantidade de mel mas logo logo elas consertam isso aqui fazer isso aqui tem direitinho só que foco tem mais problema inclusive vai ter aqui um pedacinho da madeira da outra caixa eu vou tirar isso aqui é intruso pode ficar dentro da caixa não da abelha isso aqui é um entulho tá como intruso então você quer que eu tenho mais problemas também já tá basicamente sem nada no lastro da caixa tá tudo ok eu tô igual o menino velho barrigudo com essas colônia de jandaira e o meu objetivo é morelândia quero ver morelândia dentro de pouco tempo voltar a ser repovada por jandaira isso ainda eu vou ver se Deus quiser essa aqui é uma colônia que eu só transferi o ninho aqui para dentro então como que ela está e aí eu vou entrar com a alimentação agora o próprio da jandaira espero que ela sei vou tá aqui por conta mãe como tá um pote de pólen aqui que tava lá fui e ali outra colônia ou tá um pouco da cera da abelha vai começar a trabalhar aqui então tá aí você está observando só até o ninho da abelha a rainha tá ali ela já começa a trabalhar a caixa não tá suja é mais interessante espero que elas o próprio alimento dela seja bom então é isso pessoal